Tá piscando, tá gravando, salve salve Muito boa noite a todos, Primeza Total Hoje infelizmente não tiveram, não postei vídeos Por que? Perdi os vídeos Perdi os vídeos Um, que eu gravei assim, dois vídeos iguais né Coloquei a GoPro A8 aqui no protetor de cabeça ali No Kicks Vamos lá de protótipo, o bagulho é protótipo tio É, os caras não sabem de nada Qual que é a emoção real do bagulho né Deixar a seta ligada pros caras verem Que a moto está parada aqui Correto? Então é isso aí pessoal, muito obrigado a todos vocês aí Tá piscando, tá gravando É a nossa frase Que vai ficar gravada para a eternidade É isso aí Puta merda meu Acho que esse bagulho está cada vez mais curto tio Porra mano Ah não, não é Pronto Então é isso aí Então é isso aí, muito boa noite Estamos de volta Filmagem Espero que a moto agora esteja legal Saulo mexeu de novo nela Na eletrônica Trocamos uma vela que estava meio que apagando E é isso aí E é isso aí Agora para casa Com o protótipo Vai filho Vai então vai Vai para a direita Vai Já mandei mensagem para a Giovana Vai Se prepara Que amanhã nós de moto no colégio No frio E é isso aí O que é isso? Vai, Triumph, tome Se quiser, corre atrás, tio Só não tem nenhuma viatura aqui que tá tudo certo É, a moto tem que tomar esse colache Pra ver como é que ela tá Será que isso vai ser um pão de açúcar, mano? Será? Tem as coisas do pão de açúcar, mano Que porra é essa, mano? Que a moto é da minha Beleza, brother? Tá uma viada Tá braba E aí? De vez em quando ela fora, né? É turbo? Era turbo Agora só tem Futec Fudeu Falou, meu brother Acontece disso Vamos ver o que vai acontecer A moto parou, moto parou Eita, nossa Tava legal, hein? Tava legal, tava legal E aí, Rô? O que você tá fazendo? A porra da moto parou Vou tentar ligá-la aqui Eu tô aqui no bar do Portuga É pessoal Vamos parando o vídeo por aqui A tráfila largou com nós lá atrás Você viu? Só vai Aqui o barato é bruto Vamos tentar fazer pegar mais uma vez Já vamos deixar tudo preparado Vamos pegar aqui o óculos Cadê o óculos? Cadê o óculos? Cadê o óculos? Filha da puta Onde tá o óculos? Onde tá o óculos? Está aqui o óculos É foda, hein, tio Se passar uma viatura aqui Fodeu Vamos, filho da puta Chamei meu filho já Não pega Vai vir de Fiorina aí me buscar Não pega Não pega Faz parte Valeu, moleque Então é isso aí, pessoal Valeu, valeu, valeu Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo Vídeo